Senador, sempre que se fala de reforma tributária, um tema que aparece é a Zona Franca de Manaus, que é defendida com unhas e dentes por praticamente toda a gama política do Amazonas, da extrema esquerda, da extrema direita, todo mundo se une para defender aí os benefícios da Zona Franca de Manaus. O senhor, como amazonense, como é que o senhor vê a maneira como a Zona Franca foi tratada, está sendo tratada, como ela veio do relatório da Câmara, o senhor acha que ela está bem preservada, protegida, entre aspas, para manter a sua competitividade? Ou o senhor, como relator, pretende reforçar, incluir algum benefício novo, algum mecanismo novo de proteção para que a Zona Franca não perca a competitividade? Fábio, se não tivesse resolvido a questão da Zona Franca, muito provavelmente eu não seria o relator desta matéria, porque é óbvio que o meu compromisso com o meu Estado e com o meu povo me colocaria na linha de frente na questão da sobrevivência do meu Estado. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para responder para o povo brasileiro o que representa o projeto Zona Franca de Manaus. O projeto Zona Franca de Manaus é, na realidade, o maior programa de conservação ambiental que o Brasil possui. A maior floresta em pé do mundo é a floresta do estado do Amazonas. 96% de um estado que tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados de floresta está preservada graças a um modelo de desenvolvimento econômico sustentável que não pressiona a floresta. Tanto é assim que a Organização do Comércio Mundial apoia os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque eles entendem que esta é uma forma de poder gerar emprego e renda sem fazer o desmatamento da floresta amazônica. Ao mesmo tempo, é preciso dizer que o Brasil tem um agronegócio e tem a produção de agronegócio que possui graças aos rios voadores que esta floresta produz. É importante também dizer que se os nossos reservatórios das hidrelétricas estão cheios de água nesse momento, é porque a floresta amazônica, através dos rios voadores, estão abastecendo os nossos reservatórios com água. Portanto, este é um custo que não é para o povo amazonense arcar com a fome, com a miséria e com o subdesenvolvimento. É um custo para que todos nós brasileiros possamos cobrar do mundo pelo que nós prestamos de serviço ambiental. Porque chega deles, americanos, europeus, apontarem o dedo para nós depois de eles terem destruído todas as suas florestas e olharem para nós sem reconhecer a importância que nós temos no amortecimento do clima mundial. Quando nós estamos vendo a Europa enfrentar uma temperatura no seu verão de 42, 44, 45 graus, 49 graus, como chegou a registrar, onde o aquecimento global deixa de ser uma balela e passa a ser uma realidade, eu pergunto, o que eles estão pagando de serviços ambientais à floresta amazônica? O que eles estão pagando de serviços ambientais ao povo brasileiro? Mas nós somos capazes de ter uma Zona Franca de Manaus. E olha, não é o maior benefício fiscal que existe no Brasil. Com isso, então, a gente fecha... Portanto, nós não vamos precisar mexer na questão da Zona Franca de Manaus no Senado da República.